O que é isso, hein, Valmir? Olha a palhaça, olha a luta. Aquela luta de pular, aquela luta. Essa, velho! Essa é a minha luta de pular. Mais alto aí? Que isso! Valmir, né, Vulcate. Ele se autititulou assim, Cate de categoria. Então você viu aí o que ele fez com a bola, né?